Mano, comer é muito bom! Há sete anos! Bom, meu nome é Marcelo Costa, conhecido como Negão. Tenho 27 anos, sou natural de Belo Horizonte, mas eu moro em Jundiaí, São Paulo há sete anos. Sou profissional de danças urbanas, especializado mais na área do hip hop dance e house dance. E eu vivo de dançar. Bom, eu comecei a dançar com 13 anos de idade. Antes eu lutava, fazia artes marciais, fazia taekwondo. Eu tinha um amigo de infância que ele fazia aula de dança, ele dançava num projeto na favela onde eu morava. Ele sempre me chamava pra dançar e como eu tinha muita vergonha, não achava interessante, eu falava que não, sempre recusei. Aí passou um tempo assim, um ano e pouco assim, eu vi que meu amigo tava melhorando, tava dançando bastante, tava melhorando, tava tipo aprendendo muita coisa e despertou um interesse da minha parte em aprender. E aí eu tinha que fazer um exame pra faixa preta. E minha mãe não tinha condições de pagar o exame pra mim na época, era muito caro e como eu tinha 13 anos de idade. E aí eu acabei desanimando de ficar na faixa porque eu não tinha condições de pagar. E aí eu parei de lutar e aí eu comecei a dançar nesse projeto com meu amigo. E engraçado que hoje em dia esse meu amigo não dança mais e aí eu continuei, até hoje eu tô aí. A Cultura House eu vivencio ela só há 7 anos. Tudo começou a partir da Cultura House quando eu mudei pra São Paulo. Até então eu não sabia nada, não estudava nada, não entendia nada. Tomava algumas aulas lá em Belo Horizonte quando ia algumas pessoas lá da workshop, tipo o pessoal da Ritmosia, tipo o Clébico Colé, da Cia Fusion, dava uns workshops e tal. Mas eu não entendia muito porque eu era muito novo, então tipo eu não entendia nada sobre música. Até então eu não gostava da música. Mas quando eu mudei pra São Paulo, mudou bastante porque eu tive que aprender e estudar por causa de uma coreografia que eu tinha que pegar na Carral. Aí eu decidi estudar o passo, aí o Henrique Cavallo, meu professor, meu amigo até hoje, ele me ensinou um passo só. Aí eu aprendi o passo depois de duas semanas e aí deu o start pra eu gostar. Aí eu fui estudando. São dois mundos totalmente diferentes, mas hoje em dia estão bem próximos, né? Porque muitos dançamentos de hip hop estão migrando pra Cultura House ou querem saber ou vice-versa. Porque a música tem uma vibe muito alto astral, fala de muita coisa boa, fala de amor, fala de amizade, fala de compartilhar coisas boas com o próximo, fala de energia, né? A música do hip hop é diferente, é uma outra energia. Vem de protesto, sabe? Tipo uma coisa que também é uma forma de liberdade. Pra mim, entendeu? Eu enxergo muito assim. Mas se for pra me escolher, eu vivo a Cultura Hip Hop mais tempo, né? Então, por enquanto, seria a Cultura Hip Hop. Mas eu amo House e, nossa, eu nunca vou deixar de vivenciar essa cultura. É uma cultura que é totalmente voltada pra paz, pra amor, pra coisas boas. Eu não vejo nada negativo. De compartilhar, independente de quem você é, independente da sua crença, independente da sua opinião sexual, independente da sua religião, independente de qualquer coisa que seja, da sua cor, de qualquer coisa. Da mesma forma que eu treino hip hop, a intensidade, eu tento treinar House. Priorizo muito as coisas, os fundamentos de ambas as culturas. Pesquisar a música, né? Porque o treino não é só você ficar executando o passo, ou tentar variar o passo, desenvolver o passo. Também saber de onde vem a música, saber um pouco da história, ler, escrever, se você gosta de escrever. Pra mim, 80% da dança vai ser a sua vivência. Se você não tiver vivência, você sempre vai ter alguma coisa que vai tá faltando. Eu treino todo dia, danço todo dia. Então eu tento colocar a mesma intensidade que eu treino no House, o Hip Hop e por aí vai. Se eu danço Hip Hop, tudo que eu tô fazendo Hip Hop em relação a passo, em relação ao meu corpo, como eu me movo, eu tento fazer a mesma coisa no House. E no House é a mesma coisa. Porque pra mim, o que vai diferenciar é o feeling. Se eu tenho um entendimento do feeling, de como transformar, eu pego e faço. Se eu posso fazer, sei lá, um passo que é característico do Hip Hop e fazer no House, se eu tiver o esclarecimento de como transformar isso, é possível fazer. E no House é a mesma coisa. Tenho turmas regulares em Jundiaí. Algumas vezes eu faço alguns freelance, como gravação de clipe. Eu amo ensinar o próximo. Então, tipo, eu gosto muito de ter turmas regulares, por exemplo. E, tipo, eu ensinar a criança a dançar, ensinar o jovem a viajar bastante do workshop. Eu acho que é muito importante. Tem lugares no nosso país que não tem informação. Por mais que a gente tenha acesso à internet, mas a informação não chega de uma maneira que poderia chegar, sabe? Por mais que o nosso país tá aí crescendo muito, eu vejo que ainda está faltando bons professores. Se você vai pra fora do país, aí o pessoal sabe, ah, se você é do Brasil, o pessoal vai saber sobre futebol, sobre samba, sobre funk, né? É muito famoso hoje em dia lá fora o funk, passinho. Eles gostam muito do Brasil, né? Também pelo fato do nosso país ser muito rico em cultura, de uma forma muito ampla. Eles veem que a gente tem um potencial muito grande. Eu acredito que o Brasil vai ser o próximo país a estourar no mundo, assim, da dança, entendeu? Não falta muito, falta pouco, porque tá todo mundo lá fora com os olhos voltados pra cá. A gente que não percebe isso, entendeu? A gente acaba esquecendo de manter os nossos olhos pra cá mesmo e apoiar, defender o nosso próprio país. E a gente quer olhar pra fora. Isso vai depender muito de como as pessoas aqui vão se unir, vão apoiar. Sei lá, eu tenho visto de alguns anos pra cá, muitos gringos dançarinhos querem só vir para o Brasil. Porque eles querem conhecer a nossa cultura muito, muito. Me inspirou muito mais esse ano. Foram coisas que não foram relacionadas à dança. Tipo, é muito engraçado. Eu parei pra refletir nisso e eu cheguei a essa conclusão. Você viajar, conhecer pessoas, você ter vivência com outros tipos de cultura, né? Tem esse choque cultural, é muito bom. Quando eu posso, eu volto pra minha casa em Belo Horizonte e eu fico, sei lá, quatro, cinco dias. E aí eu fico simplesmente conversando com a minha mãe, ou fico com ela, tendo um momento com ela. Mas eu converso sobre outras coisas, sobre a vida, sobre a vida dela, sobre como tá a minha família. Eu amo cozinhar. Então, tipo, é uma coisa que eu amo muito. Aprendi com a minha mãe. E é mineiro, né? Então você já sabe que comida é boa. Eu amo tá com meu cachorro, sabe? Tipo, cuidar dele, levar pra vaciar, se eu tenho tempo, brincar. Quando eu tô com meus amigos, a gente vai jogar um videogame, ou de vez em quando o pessoal quer jogar um basquete. Ou a gente, de vez em quando, senta na praça, fica tocando ideia, tomando suco. Sabe? Tipo, muitas coisas assim, aleatórias, que tipo, eu aprecio muito, sabe? Se você acredita no que você tá fazendo, então você faça e continue acreditando no que você tá fazendo, sabe? Tipo, verdadeiramente, com muito amor, respeitando o próximo. Você não precisa passar por cima de ninguém pra você conseguir o que você quer. Pensem mais no país, pra fazer o país evoluir, pra fazer o país chegar num próximo estágio, num próximo nível, entendeu? Pensem mais no próprio país, que eu acho que as coisas vão acontecer cada vez mais pra nós, pro país. O país vai ser melhor ainda, mais do que já é, ok? E aí 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 E aí